Bicho, esse é o hit, mano Não vai dar certo não, mano Quer matar as meninas do coração? Cê fala Esse é o hit, mano Isso, esse beat, desse jeito mesmo, desse jeito Isso, tamo assim, tamo assim Porque as meninas vão A nova geração da cunharia, tá? Os cruzinhos, os cruzinhos, meu coração Eu me amarro nessas novinhas que bebe e fica louca Quem na fome é cachorra, quem na fome é cachorra Então fica de quatro pra mim, que nós dá o perdão De quatro que eu boto a rola, de lado que eu boto a rola Pra finalizar a foda, minha rola vai dar sua boca De quatro que eu boto a rola, de lado que eu boto a rola Pra finalizar a foda, minha rola vai dar sua boca Do passeio do maluco, ela fica maluca Já fica xereta, pisca não pro bondeiro É o beatinho que hoje que te pega, me foca Mas sempre pra meia, eu te longe Papirão e aqui dá dezessete E na marco não manda uma rastarada Só botar dão, chocadão, 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 chocadão Colocadão, colocadão, colocadão na boca Bicho! E aí, Jigú e DJ Femme Não vai dar certo não, mano Quer matar as meninas do coração? Você fala! Vagabundo! Vagabundo! Eu me amarro nessas novinha que bebe e fica louca E na palma é cachorra, e na palma é cachorra Então fica de quatro pra mim, que nós não perdoa De quatro que eu boto a rola De lado que eu boto a rola Pra finalizar a foda Minha rola vai dar sua boca De quatro que eu boto a rola De lado que eu boto a rola Pra finalizar a foda Minha rola vai dar sua boca Do passinho do maluco ela fica maluca Já fica xereta, pisca não pro bondeiro É o beatinho que hoje que te pega, me foca Mas sempre pra meia, eu te longe Papirão e aqui dá dezessete E na maconama é do mais tarada Só botado no chocadão do radão Colocado na buceta com raiva Só botado no chocadão do radão Colocado na buceta com raiva Só botado no chocadão do radão Colocado na buceta com raiva Ixi! Não vai dar certo não, mano Quer matar as meninas do coração? Você fala! Pra mim você é o mais pica danado